Daora, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês conheçam o Ben 10 Diversidades Crossovers Nada mais nada menos que o novo Amino, aí tem 1588 membros, então já tá fluindo aí o negócio A gente quer que flua ainda mais, porque pra quem não sabe o Amino, é uma comunidade, né? Tipo como se fosse uma rede social, que tem interatividade, tem quiz, tem um monte de coisa da hora Inclusive, esse aí tem um RPG, né? Que eu vou participar e tem várias coisas, até Destiny Heroes, entendeu? Vocês se perguntam, ah, Daniel, você se inspirou pra criar o Destiny Heroes, sei o que Porque foi daí, o Amino Vest, tá ligado? Tipo, quem não sabe, Destiny Heroes vai ser minha série, que eu vou postar aí no meu canal Você não viu a abertura, clicar aí no card E, enfim, tá tudo aí, né? O Amino Vest, tem Ultra Supremo lá, tá ligado? Ultra Supremo vier de lá, e se vocês quiserem ver mais, esse é o lugar certo Também tem outras formas, como forma primordial, forma ultra-vedar, muita coisa da hora, viu? Então, eu quero que vocês participem dele, porque vocês vão se arrepender, viu? É uma comunidade muito da hora de Ben 10, então, eu conto com você pra participar de lá Link na descrição E aí, galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite, e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo eu trago aqui pra vocês mais um react da série Omnicraft Lembrando que todo o link do vídeo original do canal do Gabriel Cunha vai estar tudo aí na descrição Mas vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então vamos lá, galera Lembrando que é o último, é o último, é o último, é o último wallbid lá Eu não aguento mais essa wallbid aí, ó Eu preciso da minha forma verdadeira E só há uma forma de eu conseguir isso E quando eu conseguir Eu vou ter o poder supremo Isso é muito massa Porque a forma suprema você sabe como é, né? De Ben 10 A forma suprema é cabuloso demais Eu vou pular a abertura, né? Acho que é melhor pular a abertura que você já sabe aí, né? Beleza, vamos lá A gente vai começar do mesmo jeito Os impulsos irracionais Os hormônios O desejo nojento por comida frita Ele fala isso aí no alho em força Eu não aguento mais essa forma ridícula humana Eu não consigo compreender Doutor Piscopos E eu vou ser desistido dessa forma inferior Sendo que seu hortix tem uma vasta gama de espécies muito superiores aos gorgonionais Por falta de palavras Não dá pra entender muito bem não, mas é, sei lá Calado, você tem que agradecer a mim por eu ter te libertado daquele planetazinho Não precisa ficar tão ofendido Eu estou bastante lendo o seu Omnitrix E nós nos podemos vingar de Ben 10 E nós nos podemos vingar de Ben 10 Dá pra entender mais ou menos o que o Psicobos está falando É, nada pra entender, dá pra entender Eu e visto que você só conseguiu me transformar de uma forma de 11 anos pra uma forma de 17 anos Eu acho que você está tendo uma evolução Então o Psicobos tirou ele da forma de 11 anos De acordo com os meus palcos O seu hortix vai ficar pronto em 3, 2, 1 Estou a terribilando Acho que é melhor da próxima vez Gabriel, tirar o F da voz dele Porque não dá muito pra entender não Eita, o Supromnitrix Vamos ver, vamos ver Como é no Minecraft E agora O mundo A galáxia O universo será meu Minha forma Massa cinzenta E agora Eu tenho o poder supremo Vai Cadê Eu disse Eu tenho o poder supremo Uff Falhou Cadê Você me prometeu que tinha função evolutiva E a Qualquer faixa Do Dominitrix Não deu em nada Bom O Psicobos Houve imprevisto Mas No seu caso Eu tenho certeza que posso consertar Será? Nós precisamos de um estabilizador Agora eu entendo o que ele falou Você precisa do estabilizador Do Dominitrix De mero intenso Tinha que ser, né? Que nem no episódio de fuga em massa, né? Vocês lembram? Ele foi lá pegar uma peça do Dominitrix Para consertar o Dominitrix Temos alguma missão? Não, Tenente Eu vou matar isso aí Mejou encanador aí Eu já estou achando até estranho Desde que o Ben e o Hulk saíram daqui Não acontece mais nada Mais duas semanas Só estava vindo eu e você O que dizem os encanadores? Sinceramente Eu sinto até falta de um pouquinho de ação Ação não é bom, né? Para um véio ainda O meu magistrado dele sou Bom Então o que acha de comer alguma coisa? Bicho Eu aceito Comida do vô, Max É Então vamos Se você não aceitava não Bom Eu preciso de um descanso, né? Eita Ô gente Você virou chamar aí Ah tá Eu precisava que era o prisioneiro de 775 aí Ha 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 É o Alvin Pode aparecer Eu até pensei que eu preciso esconder o Alvin Sinceramente, eu não sei como eles não te viram Pois é Felizmente eu tenho uma inteligência aprimorada E consegui um aprimorador temporário pra você E o que eu faço com isso? Implemente no seu ouvinte Eu acho que agora ele vai conseguir Como o Supremo Ótimo Pelo menos agora eu posso ficar mais tempo na minha forma Assim é bem melhor Assim é bem melhor São os hormônios dos impulsos humanos Felizmente com a minha inteligência aprimorada eu tive um plano O que você está fazendo? Eu ativei o alarme de segurança Em questão de segundos O Ben Tennyson estará aqui O que? O que? Mas já descarregou de novo? Você não tinha colocado um estabilizador? Isso é um minitrigs É uma porcaria Nada Eu pensei que o Bus Caiu no meu conceito Tu é doido? Nada dele presta O Diamante Zonaire Eu acho que alguém pediu um herói É, então não é agora sim Você Depois de tanto tempo sendo humilhado Povar quebrar Finalmente eu vou ter a minha vingança E você não vai escapar dela Ben Tennyson Você não cansa nunca dessa conversa, Albedo? Já está na hora de crescer um pouco, não acha? Você já deveria ter se acostumado Eu ganho e você perde Toma, toma Foi boa, Ben Foi boa Ah tá Acelerada Eu estou achando legal que ele está Reutilizando os áreas que não apareceram no Omnivest Usou o Kamari Agora o acelerado Eu estou achando legal isso Por que não agora? Está rápido viu O Diamante é meio lentão O Diamante é lentão Ele pode fazer aquelas pistas lá de cristal É que é no Minecraft que é mais difícil fazer Eu nem senti nada Mas... Eu quero deixar o confronto mais equilibrado Virou o que? Gosman foi? Acho que foi É o Gracoal O novo Alien O que é esse cara? Ah, eu sei que Alien é porque o Gabriel já me mostrou É massa o poder dele Que massa Eu gostei desse efeito Gostei desse efeito Eita Acho que Iona Eu gostei desse efeito do Gosman também Eu acho que eu já sei um nome bom Que tal... Creeper Entenderam? É verdade o Creeper Genial viu Doutor Psicobos O que foi que você fez? Olha Eu a perdoa e tirei uma parte do seu vídeo Por falta de... Palavra melhor Melhor E o que é isso? Ah, eu acho que agora consegue a forma suprema né? Esse negócio é virar supósito uma suprema Imagina aí Supremos novos Isso é tudo que eu precisava Vamo ver Vamo ver Fogufato É sério que esse aí é o seu melhor? Desabrochado Desabrochado vai ser normal Mas acho que ele vai virar o Supremo né? Eu acho que não Poxa esse Supremo tá meio estranho O meu é muito melhor Vamo ver Quem ganha? Desabrochado ou uma evolução de milhões de crianças teóricas no pior cenário possível? Comenta aí Eu não posso vencer o Fogufato Supremo Ainda bem que é o bem estado né? Amfibico Boa 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 Ficou intangible É, eu acho que ficou intangible Porque ele invisível não fica não Deve ter atravessado o chão ou foi assim né? Grava ataque Supremo Ah, é massa esse bicho aí Eita Quem será que ganhou agora hein? Não sei se acha esperto É É o mesmo que ele usou lá no outro lado Por mais que eu aconselho Podrão É mais do que você Boa Rapalha tá Tá insano aí Não é só o bichão cabuloso Que o cara é Supremo Eita O King Konga aí tá solto Quem será que ganhou agora hein? Tchau Elvis Tchau Elvis Uau, o óbido me prendeu na teia Eu lamento Pois a sua astúcia não serviu de nada Deixa a pola encolorada Palavra melhor Ele só sabe usar isso O troco desse que eu pensei com isso Ih vai ter treta vai ter treta A tropa de Supremo Que onda A inteligência é tanta Ao ponto de saber que agora você será Por essa inesperada Caraca Desentregou o cara Desintegrou mesmo Caraca 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 Meu Deus Acho que é empresa de Psicólogos com um bichão desse Alô Hulk Alô Tô te ouvindo Cadê você? É cadê o Hulk? Devia ter ajudado Ele me chamou pra comer alguma comida terráquea e tá muito bom. Ele tava comprando comida e o Ben tava apanhando. O Albido escapou. Pode tirar uma fofinha? Não, não vai dar nada. Nada não, é só o Albido. Entendi. É só o Albido. A pior parte foi que o Psicobus mexeu no meu Minitrix. E alguns dos meus aliens sumiram. Ai, cara. Vamos lá, né, galera. Os comentários do episódio de hoje. Assim, eu achei da hora. Tipo, a batalha lá, eu achei bem interessante os animais que ele usou. Tipo, o anfíbio, né. Por causa que na série de supremacia, né. No centro da criação, o Fogo Fato Supremo, ele levou o choque lá, né. Ou agregou os poderes do Red. Aí derrotou o Fogo Fato Supremo. Aí fez sentido, né. O Ben foi inteligente, né. Porque, tipo, o Fogo Fato desabrochado, ele não seria forte o suficiente como o Fogo Fato Supremo, né. Já que é um milhão de arteórios que o batalhado é possível, né. Aí não dava conta, né. Porque muita gente pergunta, ah, o Fogo Fato Supremo do Fogo Fato desabrochado seria diferente do Fogo Fato normal. Não, galera. Porque o Fogo Fato desabrochado é o que diz, né. É desabrochado, é amadurecido, entendeu. Então, é certeza, galera. Certeza que o Fogo Fato, quando vai evoluir pro Supremo, ele passa pelo desabrochado, só que ainda não vê. Porque, né, num flash de segundo, milhões de pessoas não tem o cenário possível. Então, foi bem inteligente da parte dele virar o anfíbio, né, e tal. E, assim, a coisa que eu tenho a reclamar é mais, sei lá, que eu achei que o Doutor Piscicouco estava com muito eco, entendeu. Deu pra entender mais um momento o que ele falou ali, só que eu acho que da próxima vez, quando ele for aparecer depois, ele falasse assim, com menos eco, entendeu. Mas tirando isso, ficou legal o episódio, eu gostei, né, da participação ali do Albed e tal. Tá da hora. Então, esse foi o vídeo, né. Espero que você tenha gostado de baixo. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus